E aí, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernanda e o vídeo de hoje eu vou mostrar cinco looks que eu já usei pra ir no trabalho. Eu vou presenciar o de uma, duas vezes na semana e eu costumo sempre postar lá nos stories do Instagram, né, o look que eu tô usando. E resolvi trazer um vídeo aqui pro YouTube mostrando o look mais detalhadamente, pra vocês saberem, né, de onde é cada peça e também pra se inspirarem, terem ideias aí de looks. Se vocês curtem esse tipo de vídeo, deixa aqui nos comentários, porque assim eu trago mais dos looks que eu já usei. E é isso, gente, eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje, não se esquece de se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, de ativar o sininho de notificações pra ficar sempre por dentro quando eu tô postando um vídeo novo por aqui, e de me seguir lá no Instagram pra gente ficar mais pertinho um do outro. Bora pro vídeo! Primeiro look é aquele look prático, rápido, você não precisa pensar muito de manhã, que é o look inteiro preto, né? Esse dia que eu fui pro escritório tava bem friozinho, eu vou colocar aqui a foto pra vocês. E aí eu gosto de ir bem quentinha, porque... Nossa, gente, eu odeio passar frio. E lá dentro do escritório tem ar-condicionado, né? Então, ir quentinha é o meu lema. Nos pés eu coloquei essa bota de cano alto e o solado rosa pra dar uma quebra aí nesse preto. Ela é lá do Dubai e muito confortável e barata, gente. Vou deixar o link aqui no box de descrição do vídeo, caso alguém queira ir dar uma olhadinha ou até comprar. Essas botas estão super em alta, né? De calça, eu escolhi essa skinny, ela é da Seven. E o que eu gosto nela, gente, é que ela é uma calça jeans que parece um pouco legging. É muito confortável. Eu evito ir com looks desconfortáveis pro escritório, porque, sério, imagina você ficar oito horas sentada com um look desconfortável. Não dá, né, gente? Não tem quem consiga. Então, eu gosto muito de usar essa calça, porque ela é super confortável e eu acho que ela fica bonita no corpo. De parte de cima, eu tô com esse casaco tricô. Ele é lá da Cotonon. Gosto demais dele. E o que eu gosto mais nele é que aqui, ó, ele é um pouco maiorzinho. Então, não fica marcando tanto aí o meu popô na hora que eu tô de calça skinny. Eu gosto de uma coisa mais larguinha em cima e mais apertadinha embaixo, né? Ou vice-versa, mais larga embaixo e mais apertada em cima. E ele é de gola alta, porque assim eu fico bem quentinho. Então, esse foi o look aí, número um, que eu usei, já usei, né, pra ir pro escritório. Segundo look, falei pra vocês, né, tem dias que eu vou mais formal. Esse dia, eu tinha reunião com presencial e alguns diretores, eles iam tá lá, né, pra falar com a gente. O CEO também ia tá, então quis ir mais arrumadinha. De parte de cima, eu tô com esse terninho preto da Gregory. Eu gosto demais dele, porque ele não é muito quentinho. Então, você consegue usar em dias que tá mais calor. E aí, eu deixo a manga dele aqui dobradinha no final. Gosto demais dele. Fica muito bonito no corpo. De peça de baixo, eu tô com essa blusa da Zara, que inclusive eu comprei agora na promoção. E, gente, eu amei ela. Principalmente esse babadinho que tem aqui na frente, sabe? Deixa uma coisa mais... Ai, mais séria, mas ao mesmo tempo estilosa. Ela é uma regatinha. E eu acho ela tanto bonita assim pra ir trabalhar quanto pra sair. De parte de baixo, eu tô com essa calça mais social. Ela é da Zara. O único defeito dela, gente, é que ela é cintura baixa. Então, você tem que usar com alguma peça em cima mais larguinha. Porque senão vai aparecer a sua barriga. O único motivo de eu ainda manter ela é que, um, eu acho ela muito bonita no corpo. E, dois, ela é bem confortável. Então, assim, mesmo sem cintura baixa, ainda é muito confortável. Por isso que eu mantenho ela. E ela fica bem bonita no corpo, olha. Gosto muito. Mas, assim, né? É que eu já tenho ela faz tempo, né? Caramol de cintura baixa. E, nos pés, eu tô com essa sandália da Arezzo, rosinha. Ela tem o salto grossinho. E ele é baixo. Porque, assim, não dói o meu pé, né? A gente, às vezes, tem que andar. Tem que andar pra ir almoçar. Então, assim, não rola pra mim salto fino e salto alto. E este é o look número dois, que eu já usei. Gente, vocês perceberam que eu sempre coloco um sapatinho colorido no pé pra dar uma quebra quando o look é muito sério, né? Ou muito, sei lá, monocromático. Eu gosto de colocar pra dar aquela quebra e deixar mais coloridinho. Terceiro look. Nesse dia, fez um friozinho. Então, eu fui bem agasalhadinha. De par de cima, eu tô com essa jaqueta. Eu amo o caimento dela. Acho a coisa mais linda. Tenho ela há anos. E, assim, não me desfaço dela por nada nesse mundo. Ela é lá da Asus. É uma loja, se eu não me engano, britânica. Minha tia, quando eu morava na Inglaterra, comprou pra mim e trouxe aqui pro Brasil. De par de baixo, vou tirar aqui a jaqueta pra vocês conseguirem ver bem. Tirei aqui a jaqueta. E, por baixo, eu tô com esse body da Zara. Ele é de manga comprida. E, gente, pensa num body quentinho. É este daqui. O tecido dele é de tricô e ele é bem grossinho. Então, eu lembro que no dia que eu fui com ele no escritório, eu tive até que tirar a jaqueta de tão quente que tava, né? Tava passando calor. O que eu mais gosto nesse body é esse detalhe aqui nele, né? Deixa ele mais, assim, divertido. Minha mãe fala que parece body de boneca. Eu amo. A parte de trás dele não tem botão. É só a parte da frente, né? Como eu falei pra vocês, ele é um body. Então, ele fica presinho aqui. De parte de baixo, eu tô com essa watch leg da Zara. Gente, o body leg é aquela peste coringa do guarda-roupa, né? Muito prático e combina com tudo. A parte de trás dela é simples e eu gosto muito das body legs da Zara. Eu acho que ficam bem bonitas no corpo. E nos pés, eu tô com o tênis Nike Air Force branco. Clássico, né, gente? Isso é o tênis que eu mais uso. Tem que estar sempre limpando ele porque tênis branco suja muito rápido, né? E esse foi o look, né? O terceiro look que eu já usei pra ir no escritório. Quarto look, gente. Esse look eu ainda vou usar amanhã que vai estar bem calor. Vai fazer 30 graus. Então, eu resolvi combinar esse daqui. Coloquei só um casaquinho pra não passar frio dentro do escritório, né? Ar-condicionado mata qualquer um. De parte de cima, eu tô com esse casaco. Ele é lá da Zara e eu sou apaixonada nele. Muito lindo. Ele tem esse tom clarinho e ele fica um pouco mais larguinho aqui no corpo. Você pode deixar apertadinho, é só puxar aqui a tirinha. Mas eu gosto dele assim, larguinho. Vou tirar ele agora pra mostrar a minha peça de baixo. Tirei aqui o casaco e aí por baixo eu tô com esse body lá da Shein. Ele é muito confortável, bem elástico o tecido dele e fresquinho. Amanhã, como eu vou usar ele, eu vou usar com um tomara que caia. Porque, ó, aparece muito a alça dele, principalmente na parte de trás. E ele é um body simples, gente. Ele tem essa corzinha meio verde militar que eu amo. De parte de baixo, eu tô com essa calça também da Shein. Hoje, look Shein. E ela é muito confortável. Eu acho que ela fica bem bonita aí no corpo. Tem os bolsos aqui nas laterais. E tem essas pregas aqui que eu acho que dá aquele tchan na calça. Ela é longa, né? Então vai aí até o final da minha perna. E nos pés, pra não ficar tudo verde, coloquei o meu saltinho da Arezzo, que eu já mostrei pra vocês. Bem confortável. E esse, então, é o look que eu vou usar amanhã. Vocês gostaram, gente? Comprei essa calça pra usar com esse body, viu? Quinto e último look que eu já usei pra ir pro trabalho. De parte de cima, eu tô, então, com esse casaquinho. Fez frio nesse dia. Por isso que eu resolvi colocar ele, ela é da Zara. De baixo, né? Peça de baixo, eu tô com essa blusa gola alta, preta. Ela é simples. Ela é da Riachuelo. E, gente, mesmo ela sendo bem apertadinha no corpo, eu gostei que não fica marcando. Sabe? O tecido é meio grossinho. Muito bom. E foi super baratinho. Acho que eu paguei 70 reais. Muito bom preço. De peça de baixo, eu tô com a calça wide leg. Falei pra vocês, né? Peça coringa. E ela é lá da Zara, calça simples, mas que fica bem bonita aí no corpo. E nos pés, eu tô com um Vans preto. Eu ia colocar o Nike Air Force, mas eu não gosto, tipo, calça brinca, tênis branco. Então, por isso, eu optei pelo Vans. Limpei ele e coloquei, né, gente? Então, esse foi meu quinto e último look, gente. Esse daqui tava bem confortável, hein, no dia que eu usei. Esse, então, foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, caso você ainda não seja inscrito. E de deixar um joinha no vídeo, caso você tenha curtido o conteúdo. Eu vejo vocês no meu próximo vídeo. Tchau!